Esta atriz brasiliense já ensinou profissionalmente mais de 10 peças e tem na cabeça mil ideias e projetos culturais que podem se tornar realidade. Mas falta capital para promover as suas produções. Eu imagino que é uma coisa que não é de fácil acesso para todo mundo. Eu, como pessoa formada em artes cênicas pela UNB, que é um lugar que eu esperava que eu fosse ser apresentada para o máximo de oportunidades possível, essa questão da produção, da autogestão como artista, não chegou tão fácil. Assim como Nina, muitos artistas e produtores culturais não se beneficiam dos fomentos do incentivo à cultura, como a Lei Rouanet, por puro desconhecimento. O circuito hashtag Cultura Gera Futuro explica como funcionam a Lei Rouanet, a Lei do Audiovisual, o Fundo Setorial de Audiovisual e outros mecanismos que estimulam a cultura do país. A ideia é capacitar produtores culturais, artistas e gestores públicos a utilizarem os recursos disponíveis pelo governo federal para a cultura. Em 2018, o Ministério da Cultura disponibiliza mais de um bilhão de reais para incentivar projetos culturais via Lei Rouanet em todo o país. A ideia é contemplar um número maior de projetos em diferentes regiões do país. Eu espero que nós consigamos aumentar o número de projetos e ter projetos com mais substância, mais qualificados. E eu espero também que nós possamos aumentar o número de empresas que se utilizam da Lei Federal de Incentivo à Cultura para apoiar, patrocinar projetos culturais. Esta produtora cultural de Brasília já teve mais de 100 projetos aprovados dentro da Lei Rouanet e fala das vantagens do acesso a ela para promover cultura no país. Elas são muito benéficas tanto para o artista quanto para as empresas, porque a empresa pode patrocinar projetos culturais interessantes, tendo uma mídia que sai de forma gratuita com incentivo fiscal, e o artista pode ter o apoio das empresas para apresentar seu trabalho, sua arte, divulgar.